Fala aí pessoal, pra mais vídeos do detonado NASCAR HUMBER Vamos lá, a corrida de hoje é Silvio Ferris A última corrida do estádio das montanhas Essa corrida é mais difícil do que as outras Vocês vão ver o porquê Sempre no começo começa a ser lag Caramba, cada pancadaria tá comendo Aí pessoal, é o seguinte, a vez que vocês seguirem a rua virando pra lá e pra cá Vocês vão reto com o fiz, pulando as ruas Assim vocês vão mais rápido A parte difícil da corrida está chegando Essa parte aí, esse atalho aí Se vocês não quiserem pegar esse atalho e ir pela rua normal Vocês vão ter um problema Porque os outros carros vão pegar esse atalho E eles muito dificilmente batem nas árvores Porque tem muitas árvores pelo caminho E o cara vai passando na tua frente Se vocês precisem pela rua normal Então, não precisa nem escolher Se vai por aqui e tenta não bater em nenhuma árvore Ou então vai pela rua normal Tendo sorte de eles não pegaram o atalho Se eles pegarem, já era Vão passar na tua frente E aí tem outro atalho aí também Que corta a rua, sai ali logo E aí tem outro atalho Oh, esse parece ser promissível Com a chopea E aí 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 Olha o twist vai me jogar fora da pista sacanagem E aí Aqui não tem como fugir esse twist de pegar que não ti a é A melhor Certo! Certo! Watch out for the birdies! Certo! 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 I think Smokey lives around here! It's good to be the king! Vill rock! 左 at the Earth! lax! Yeah, thank you! How to break the hinepercussions! Certo! I got your lap. Right, I gotlected to water. Boa! Pum! Não cai. Pra você fazer essa coisa no carro, que eu fiz ali, ele voltar assim de repente, tem que clicar triângulo, que ele volta. Pra soltar o poder, se eu não me engano, eu acho que é R1 ou R2. Pra acelerar a X, freia, quadrado, e só esses os controles básicos. Eu acho que ele não faz nada nele. Vem se torne, garoto. Uou, parou de esforçar! Ah, look what you've done! Who's gonna win it? When the games begin! Just a little rain kick, you know? Like a rabbit on a dog track! Great! Oh well, racing isn't right. Hang on! Don't worry about it, it happens to be every person. It's not in the bag! Come on! Almost made of it! Oh! Is that your luck? I don't believe it! I don't believe it! Thank you for watching! Until the next video, guys! Tchau, tchau, guys!